Sabe quando chega aquele amigo seu e fala assim, nossa o seu carro tá top, e onde você mandou lavar? Aqui ó, na Absolute Car Wash, e se o seu carro receber esse elogio, você vai ficar muito feliz com certeza, né? Então vem pra cá que a Absolute Car Wash deixa o seu carro top. Aqui você tem ó, a nanotecnologia, pra deixar o seu carro realmente como ele merece, com aquele cuidado todo especial. Seja ele carro de entrada, carro premium, vale a pena mesmo, o serviço é muito competente, e aqui você conta com Ceramic Pro exclusivamente pra nossa região de Ribeirão Preto. Aqui na Avenida Independência 2600, venha conferir, manda o WhatsApp, não perca tempo, Absolute Car Wash de endereço novo, pra cuidar muito bem, ainda melhor do seu carro. Tô te esperando aqui.